É na simplicidade do ser que o amor de Maria se revela, quem dera os homens pudessem se render a tanta singelidade que exala do amor de Maria para com toda a humanidade, quem dera os homens pudesse ouvir nos unir dos ventos a melodia digna de Nossa Senhora, do amor que por ela exala, por onde o seu manto ali possa recostar o ser em missão na vida que traz agora? Maria, Mãe de Jesus, venha acalentar os sofredores e trazê-lo o aconchego de Mãe, confortando-o nas horas derradeiras em que o perigo em que corre a vida possa e tão somente ela pode confortar o ser, o consolando com a palavra do amor que só a mãe tem na hora da dor, do filho quando chora. Da mesma forma os irmãos em luta, diante do desespero que o assola, suplicam a Deus misericórdia e Maria, Mãe de Jesus, é quem lhes aparece nesta hora acalmando-lhe o coração, devolvendo-lhe a serenidade. Diante do medo e da escuridão, em que o ser humano ali, ele chora. Na hora da dor, na hora do desespero, aquele que suplica a Maria consegue antever, a luz que afugenta as trevas e traz-lhe a certeza da paz que deseja ver, sentir e poder respirar um pouco mais, diante das vibrações que Maria traz, até mesmo aos enfermos, que deitado a um leito, vê no retrato de cada servidor, a misericórdia amiga, de Maria manifestada nesses irmãos obreiros que ali se predispõe a medicar e a amparar para tentar findar a solidão da família que ali desconforta. da forma com que cada um de nós andamos, Maria e seus lanceiros à frente vão, abrindo caminhos e afugentando o perigo, transladando segurança para que aqueles primeiros possam abrir, a energia de nossa senhora, assim nos caminhos de cada um, pela prece que cada um faz, da simplicidade e das palavras, mas firmadas num amor, num amor que somente Maria, a mãe da humanidade tem, pelos seus filhos, que em todo o planeta lhe suplica misericórdia, o amparo, o amor, o amor, o amor, para que o pavor possa ser subtraído da alma de cada um. Amados irmãos, o trabalho continua incessantemente e o prazer da gente é ver os irmãos vencendo a sua própria luta, em pé caminhando, renovando a sua mente a cada dia e trazendo a vida novamente um sentido, um sentido que havia perdido na solidão e no medo. A obra dos falangeiros é trazer paz aos irmãos, é fortalecê-los para que possam se enfrentar os espinheiros da vida e trazer-lhes esperança a cada curva do destino, diante deste momento em que suplicamos a ti, Maria, que interceda por toda a humanidade, em especial, que interceda pelo Brasil, nesta missão gloriosa, e ser a pátria escolhida por ti para receber os seus obreiros do evangelho, iluminados pela mente de Deus a cumprir a nossa vibração de gratidão por dar-nos a oportunidade de servir mais um dia, gratíssimo.